No meio do ano passado, quando a gente descobriu que a parceria entre UFC e Grupo Globo, que perdurava há mais de duas décadas, não seria renovada para 2023, a primeira pergunta que veio na cabeça de todo mundo foi o que diabos será do canal Combate? Porque como um canal pago, à la carte, que vivia do UFC e não tinha outros eventos na grade, vai se manter vivo? Pelo que eu ouvi, a primeira ideia foi dissolver o canal, a equipe, transformar o Combate numa faixa grátis dentro do Sport TV, só para mostrar alguns eventos de boxe e cumprir alguns contratos em vigência. Mas, felizmente, não foram por esse caminho, decidiram manter o Combate e pago. A saída foi tentar agregar, juntar tudo relacionado a esporte de combate que não fosse o UFC. Fecharam, então, com One Championship, Belator, PFL, Rising, Gamebred FC, né? Na próxima sexta-feira, vão transmitir Cigano vs Verdun 2, lutas de Jiu-Jitsu e Submission do Flow Grappling, como a DCC, lutas de boxe e por aí vai. Para funcionar, ainda baixaram consideravelmente o preço. O Combate já chegou a custar R$ 79,00 por mês, estava valendo R$ 39,00 nos últimos meses de 2022, e agora sai por R$ 19,90 no plano anual. Claro, entendem que o carro-chefe, o filé mignon dos esportes de combate, ainda é o UFC, então precisam ser mais baratos do que os R$ 24,90 do plano anual no Fight Pass. Ainda assim, quando foi anunciada essa estratégia, eu torci o nariz aqui no sexto round, porque fui comentarista do Belator na ESPN por três anos, e pela minha experiência, não há um grupo grande, considerável, digamos, de mais de 100 mil pessoas interessadas em eventos menores aqui no Brasil. Ainda assim, elogiei a tentativa, porque pra nós, fãs hardcore, é excelente ter acesso a todos os eventos em duas assinaturas que concorrem em preço. E mais, ainda que rolasse uma queda grande de arrecadação, de repente a conta fechava, porque não teriam o maior custo, que é os direitos televisivos do UFC. Pois bem, saiu hoje na coluna F5 da Folha de São Paulo que o combate abocanhou não só aqueles 100 mil assinantes que eu estava achando difícil, mas 300 mil. Detalhe, até 2022, quando ainda transmitiu o UFC, o combate tinha cerca de 240 mil assinantes, ou seja, a base dos caras aumentou e não diminuiu nos últimos meses. Então será que eu subestimei grosseiramente o apetite do público brasileiro por Belator, PFL, entre outros eventos de MMA menores? Na verdade, não. Foram os eventos de boxe com celebridades que trouxeram esses números surpreendentes. Sim, o Fight Music Show, que depois de Whindersson vs Popó votou pra lutar influências do mundo dos games, da maromba, do funk, etc, trouxe muita gente daquele público médio curioso. As lutas do Whindersson e da Julie Pocah naquele evento inglês Kingpin e os desafios dos irmãos Jake e Logan Paul também agregaram. Mas calma lá, em primeiro lugar, não quer dizer que o combate tem hoje uma arrecadação maior do que tinha nos tempos de UFC, porque 300 mil vezes R$19,90 ainda é consideravelmente menos do que 240 mil vezes R$39,90 ou até R$79,90. E se o mais caro, o UFC, saiu da lista de custos, contratar 10, 15 outros eventos também não sai nada barato. Também existe o culto à personalidade que não é muito bom pros negócios no longo prazo. Quem assinou pra ver o Whindersson, por exemplo, renova, fica no canal, se ele não lutar mais, é o tal do churn, termo em inglês, que se refere ao número de pessoas que até entram, mas vão saindo, abandonando a plataforma pouco a pouco. Imagino que esse seja o maior desafio dos caras no momento, fidelizar o público, manter quem entrou pra assistir maromber o pobre louco contra a Rei Fizik, interessado pela Cris Borg ou Patrício Pitbull no Bellator. Não sei se é possível, e nem se isso os incomoda. De repente, a estratégia é viver de mês em mês, sendo um porto seguro ali pra todas as tribos, atender todo mundo. Enquanto o Fight Pass tem um público mais previsível, constante, que, claro, aumenta um pouco quando luta o Charles Dubronx ou o Alex Poitain e diminui quando os brasileiros estão em baixa, o combate vive numa gangorra mais frenética. Quando tem o ADCC, embarca o pessoal do Jiu-Jitsu, que depois sai. Em Popó vs Júnior Dublê, dá a molecada, a galera que gosta de treta nas redes sociais. E assim vão sobrevivendo em alto giro. Esse, pra mim, é o ponto principal. O Canal Combate conseguiu pivotar, se reinventar, mudar a forma de atuar. E ainda que o faturamento não seja exatamente o mesmo, as luzes estão acesas sem o único produto que eles tiveram pra vender durante 20 anos. Pessoal, isso não é pouca coisa. Eles foram arrancados da zona de conforto. É uma façanha digna de aplausos, até porque hoje o Fight Pass provavelmente não tem 300 mil assinantes. Também não deixa de ser um atestado de que esse desafio de boxe entre celebridades pegou aqui no Brasil. E vai ter gás pra continuar vendendo ingressos, pelo menos no curto e médio prazo. Eu achei que morreria sem o Whindersson ou uma outra celebridade da primeira prateleira, mas não. Com Popó vs Júnior Dublê, MC Livinho, o rapaz lá do League of Legends, eles engajaram, conseguiram números muito interessantes. Então é isso. O Canal Combate não sucumbiu perante a incerteza. Não rolou pro lado e aceitou a morte. Continuou remando e achou um nicho de mercado a ser explorado. Parabéns pra eles. E claro, essa é apenas a minha leitura, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa informação que o Canal Combate acabou crescendo a sua base de assinantes, mesmo sem o UFC? Você trabalha com os eventos de boxe sem lua? Você ainda é assinante do Combate ou mudou completamente, foi pro Fight Pass e esqueceu tudo isso? E na verdade é um grupo novo de pessoas que tá lá? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixa esse belo vídeo, esse humilde canal sem deixar o like, sem clicar na mãozinha positiva. É a forma de você retribuir. É assim que a gente é indicado no menu lateral. E não perca, claro, a última resenha que foi sobre o Fight Night Paris de sábado. A vitória de Cyril Gane versus Sergei Spivak. Eu explico tudo no vídeo aqui do lado, é só clicar. Até amanhã, grande abraço e obrigado por estar aqui. Até amanhã, grande abraço e obrigado por estar aqui.